Oi gente, sejam bem-vindos ao meu canal. Eu sou a Lina Vaidosa e no vídeo de hoje eu vou compartilhar com vocês a minha experiência aqui com essa pomadinha modeladora da Avon. Já no comecinho do vídeo, gente, já deixa seu gostei pra mim aí embaixo, se inscreve no canal se por acaso você ainda não é inscrito. Sejam muito bem-vindos ao meu canal. Então vamos lá começar a falar sobre esse produto aqui da Avon, que foi um produto que eu comprei pra testar e sinceramente eu estou apaixonada por esse produto, é maravilhoso. Pra gente que tá em processo de... pra gente não, pra quem tá em processo de transição capilar ou que não quer fazer escova progressiva, esse produto é um bom produto pra você testar e ver se você vai gostar, porque sabe quando a progressiva já passou uns 3, 5 meses, que como é o meu caso, já passou 6 meses, quando eu faço escova no meu cabelo ficam uns fiozinhos levantados, sabe, assim. Aí eu resolvi testar essa pomadinha pra ver se é boa e, gente, é maravilhosa. É tipo, você pega assim um pouquinho, bem pouquinho, passa na mão, esfrega na mão assim, passa em cima levemente no cabelo, onde tá arrepiadinho, ele baixa na hora e não pesa, não fica aquele aspecto duro. De cabelo duro, o cabelo fica com um toque super macio, mas com uns fiozinhos abaixados, é maravilhoso, eu amei esse produto aqui, ó. Que é da Avon Advanced Techniques Styling. Aí aqui, ó, pomada modeladora em cera, define e controla os fios. Muito boa. Deixa eu ler aqui, continuar lendo, ó. Formulada com exclusiva tecnologia, base de água e sem álcool. A pomada modeladora em cera, a Avon Advanced Techniques, modela e controla os fios durante o dia todo, sem deixar os cabelos pesados ou oleosos, isso aqui é verdade. Garante o controle máximo e toque suave, proporcionando hidratação e brilho aos fios, sai com facilidade na lavagem, não deixando resíduos. Gente, é maravilhoso. O único ponto aqui que eles falaram que dura o dia inteiro, é que não dura o dia inteiro, né. Você passa, quando os fiozinhos estão levantados, você passa. Durante o dia, quando você for vendo que tá surgindo de novo, os fiozinhos, mas são poucos, você já passa um pouquinho novamente e já baixa. E é maravilhoso isso aqui, gente. Eu amei. Eu comprei esse meio que pra testar, pra ver se realmente ia ser legal. Foi super legal. Eu paguei 20 reais, ó, com um precinho até aqui, comprei na revista da Avon. Foi muito maravilhoso esse produto. Eu gostei demais. Então fica a dica aí pra você. Se por acaso tá procurando por uma pomada, uma modeladora pro cabelo, que é sem álcool, que não danifica os fios e o cheirinho é maravilhoso, ó. Deixa eu abrir aqui pra vocês pra mostrar, ó. Ele é assim, transparente. O potezinho dela é preto, mas ela é transparente, ó. É muito gostoso. E ele é durinho, é um aceramento. Você passa assim na mão, esquenta e passa no cabelo. Fica maravilhoso. Então foi isso, gente. Quis vim compartilhar aqui minha experiência rapidinha, nesse vídeo rapidinho com vocês. Espero muito que vocês tenham gostado, que eu possa ter ajudado aí com alguma coisinha pra vocês, tá bom? Se você já usou esse produto, comenta aqui embaixo qual foi a experiência que você teve com ele, pra gente trocar as nossas experiências também, tá bom? Eu vou ficando por aqui. Fiquem todos com Deus. Grande beijo e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!